Galera, eu tenho que tomar cuidado aqui, o Zodiac, torcer pra não cair no limbo Meu Deus, cara, o que tá acontecendo aqui? Ah, ele matou a hit kill, o boss? Por aí, começando aqui mais um vídeo de Arque Omega E hoje vamos fazer, cara, um bicho absurdo, absurdo demais, velho Eu quero muito fazer aí o boss, o boss, o boss não O bicho Perfect Zodiac, cara, vai ser muito massa, velho Já quero pedir aquele like, inscrever-se, compartilhar e comentar o vídeo que vai ajudar muito a crescer E vamos lá Galera, eu fiz um breve farm aqui e consegui algumas Paragons e Dragão Então vamos usar aqui, aproveitar e vamos usar essas Paragons e Dragão aqui, ó O bicho ficar um pouco mais forte, né? Sempre usando aí, ó, 32 bilhões? 32 bilhões de vida já, e é isso E um pouquinho, né, vai ficando cada vez e cada vez mais forte, né? Como eu falei, ele tá com 6 Paragons aí já E vamos lá, cara, o bicho vai ficar absurdo Galera, olha esse Teresina aqui, que top, cara Goodlike Companion Teresinosaur Eu ganhei ele do Eric Jones, cara, muito obrigado, salve, é isso Vamos fazer o seguinte? Vamos melhorar ele pra caramba e vamos deixar esse, o nosso primeiro Dino É... diferente, né? Perfect Zodiac Mas por que? Por que você escolheu justo um Teresino? Porque Teresino, cara, ele tem a cela unique dele que é possível montar em bichos incontroláveis Essa é uma das, cara, o principal objetivo, né? Poder ter escolhido o Teresino E também, cara, o Teresino não é um bicho fraco Não é um bicho fraco E também que não dá pra usar Por exemplo, eu tenho um grid aqui, galera Ó o grid aqui, aliás Eu poderia até usar nesse grid, só que ele ia perder a categoria unique Ele ia ficar um grid normal Um Teresino normal Sabe? Só com o nome grid Ele não ia ficar unique Ele não ia ter o poder de um unique Entendeu? Por isso que eu tô fazendo um Teresino normal E também Os dinos normais Dá pra deixar endless Então, cara Eu posso deixar endless eles ainda E vai multiplicar por mil A força deles Então é sempre assim Quando esse Kikerinho aqui Ia ficar endless É... É perfect, né? Zodiac Cara, ia ficar ridículo Vai ficar ridículo mesmo, né? Vai ficar muito da hora Vamos lá Vamos fazer isso E isso daí vai ser muito bom Galera Ele já tá um pouco ocupado, né? Ele já tá um pouco ocupado Eu posso até opar um pouco mais ali aqui, ó Colocando isso aqui Animação Vamos colocar esse Animação Deixar ele assim Beleza? E eu vou colocar agora as Paragons Vamos colocar aí muita Paragon e Teresino Que vai ficar da hora, cara Ok, bora pegar aqui Pegar bastante Paragon e Teresino E vamos usar tudo no bicho ali, véi Vai ficar bom Vai ficar bom Vamos deixar ele como Paragon 100 Também eu quero pegar Paragon o suficiente Para fazer o boss da cela Porque ele precisa obrigatoriamente do boss da cela dele Para dar certo E eu tô torcendo para que ele consiga enfrentar o boss da cela dele, né? Eu, nossa, eu quero muito que ele consiga enfrentar o boss da cela dele Porque, véi, vai ser difícil, né? Como ele não é Unic, né? Ele vai ter essa dificuldade Porque Dinos Unics conseguem enfrentar o boss da cela dele Fácil Os seus bosses da cela, né? Esse aqui não é Então, talvez dê ruim Podemos dizer, né? Talvez dê muito ruim Dê muito ruim mesmo Vamos colocar aqui as Paragons Aqui, ó Ficou Paragon 50 já Vamos pegar o Breaker Vamos colocar Breaker nas Paragons É, Paragon no Breaker Isso, bora Ok, mais 50 Breaker aí E vamos lá, cara Vamos pegar aqui, ó E eu vou jogar todos os Breaker Breaker E Teresino Paragon aí, beleza Vamos só juntar Boa E vamos lá Continuando melhorar o nosso Teresino aqui Daí eu vou deixar ele Absurdo Vamos lá, galera Eu não sei Será que eu deixo ele já? Ah, é possível, cara Daí depois eu coloco a cela unique nele, né? Ah, eu vou fazer isso, cara Que vai ficar bem mais fácil Enfrentar A ele, né? Enfrentar Eu não vou fazer nada Eu só vou ficar ali perto Curando ele e tal Mas, nossa Vai ficar bom, velho Eu acho Eu acho que vai ficar bom Vamos lá Breaker É, Breaker Vou usar Breaker aqui Para jogar tudo de uma vez Aí, beleza? Ih, lagou Acho que lagou Beleza Vamos terminar de usar aqui, ó Ele vai ficar com 100 bilhões de vida Mais ou menos Não, não, não Muito mais, né? Acho que uns 150 Não, 150 é muito daí Na real, se pá Vai ficar 100 bilhões mesmo 110 bilhões, sabe? É pouquíssima vida, né? Entendemos que é muita pouca vida Porém Tem que entender, cara Ele vai multiplicar por mil Quando o bicho fica endless Ele fica vezes mil Lembrando E isso Deixa ele Tão forte Ou se pá Mais forte Quanto um Um Munique Agora, né? Antigamente não tinha Essa classe endless, né? Ó, ele fica com 112, né? Ah, 111 bilhões de vida 115 Ah, nossa É É Tá aí Lembrando Agora ele tem mais uma classe Para upar aqui Que a gente pode upar ele agora E eu vou upar ele agora Vamos lá Vamos fazer essa evolução Agora do bicho, cara Que é Usando essa paragon aqui, ó Esse item, na verdade Uhum Tá aí Perfect Soul, não É É, Perfect Soul, sim É isso aqui, cara Beleza Perfect Soul Onde que você pegou isso, Andrew? Lembra aquele dia Que eu estava enfrentando O Perfect Darkness? Então Aquele dia A gente aproveitou Para enfrentar os outros bosses junto E enfrentamos o Perfect Zodiac É E vamos lá, cara Aproveitar Ah, eu tinha que aproveitar, né? Tava os caras mais fortes do server lá Por que não, né? E vamos lá Vamos usar essa Soul aqui Isso, isso Vai dar para usar Ele já está com um paragon sem O Ciente Só faltou deixar ele Endless Mas dá nada Vamos usar Aí, ó Nossa, cara E é isso Ele ficou com 690 bilhões de vida Pra você ver Pra você entender a diferença, né? Do tanto de vida que ele aumentou 690 bilhões 690 bilhões Nossa, ele correu de mim, cara Velho, olha lá Ele ficou diferentão A aparência dele e tal, né? E é isso Olha isso, cara Que absurdo Que absurdo Ele ficou com todas as classes, né? Nossa, ele é muito rápido, cara Aí peguei Ele ficou com todas as classes De todos De tudo, né? E ele está Anciente Zodiac Agora Agora Eu estou meio preocupado Eu não sei se Dá para colocar a cela nele Porque, cara Por que Por que a cela sumiu, né? Saiu Só saiu Não sei, não sei Vamos fazer um teste agora Eu estou com as pargos aqui, né? Ah, eu estou com as pargos Só preciso das essências Vamos pegar a essência agora aqui Essência Ômega Ômega Eu vou colocar Deixa eu ver se eu consigo colocar, né? Ou coisa Pra deixar Ah, na verdade Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Eu deixei o Teresino parado Ó, aqui tem o coisa Vamos pegar o Que Teresino? Anciente Zodiac Teresino Prendi ele Ok, dá para ver melhor, né? Dá para ver melhor Ô, por que tem essa coisa Em volta, cara? É isso aqui? Não, isso aqui é pig Ah, é o Protect, sim É isso aqui mesmo Agora daqui a pouco vai sumir Cara, é o Teresino que está fazendo isso? É o Teresino, se pá, cara Nem é, pá É, galera Anciente Zodiac Teresinosauro A aparência dele é absurda, né? Ele tem Todas as classes elementais Todas as classes Etero Nightmare Mythical Nattery Summoner Utility Stable Guardio Cosmic E Fúria e Recurso Até que eu não sei Caraca, ele tem muita classe, velho E Deixa eu ver se dá para colocar Pelo menos a célula no inventário dele Ah, dá Dá Perfeito, galera Perfeito Perfeito demais Vai ser muito bom, cara Por quê? Eu vou colocar isso aqui, ó Usa Eu não consigo consumir Ah, ele já tem um Ele já tem um Eu não consigo consumir Cadê o nome dele? Ah, já tem um Beleza, já tem um Vamos ver se eu consigo puxar ele Se eu conseguir puxar ele, né Daquele coisa ali A estratégia vai estar boa Se eu não conseguir Vai dar um pouco ruim Mas não vai mudar muita coisa Na verdade É... 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 Anciente Acho que dá para puxar, sim É, deu para puxar Beleza, galera Beleza, ele está... Ah, mas olha só Que bugado, cara Ele meio que é... Ele ficou com coisa ainda, né Tá, beleza Acho que ele jogou a cela no chão de volta Ah, não, não, não Tá, não Tranquilo, tranquilo Vamos lá, cara Vamos enfrentar esse boss Vai ser muito top, cara Eu vou com o... O comp, né Óbvio Eu vou com o comp aqui Vamos pegar o comp E eu vou estar com o dino Ah, nem a pau, velho Cadê o comp? Não! Calma aí, galera Esse pau vaganto Levou ele para a casa dele Porque ele fica ali, né Daí às vezes A gente teleporta ali E leva os bichos É, isso mesmo Tá na casa da vaganta lá Suspeitei desde o início Calma aí, galera Ok Agora sim Beleza, galera Compe aqui E vamos lá Eu vou teleportar para casa Eu vou pegar um bicho muito importante Que é a Budmoter A nossa Budmoter Ela aí Ela vai fazer todo o trabalho, né De tancar o dano para mim E... Opa O controle errado, cara Estava perdendo o botão errado Vamos lá para casa E vamos fazer o seguinte, cara Pegar a Budmoter Chegar lá Eu vou ativar a habilidade da Budmoter Mas eu vou... Não vou meio que sair da Budmoter Eu vou ficar só com ela ali Beleza? E o bicho vai só Espancando o outro Ou eu... Ah, não Eu não vou com o dragão não, mas... É Budmoter Não faz sentido ir com o dragão Eu só não sei nem que tá Budmoter também, cara Aqui, ó Eu vou jogar o Teresina aqui Ancente, Zodic, Teresina Oita, pega aí Aí Galera, não sei se eu expliquei bem direito Olha, tá dando legal até Mas... O Ancente Por que eu tô fazendo o Teresino, né Porque o Teresino Ele tem... A cela dele É possível montar nele Sabe? Mesmo ele tendo a... Um controlable, né Um controlável É possível montar nele Mesmo ele estando com isso Por isso que eu tô fazendo o Teresino em si É... Não sei Acho que ele só tem mais um ou dois bichos Com essa capacidade da cela, né De poder montar nele Mesmo estando controlável E... Mas o Teresino, cara Talvez... Assim, talvez seja a melhor escolha, né Talvez seja a melhor escolha O bicho... O Budmoter já tava aí, véi E é isso Agora a estratégia é o seguinte Eu vou colocar pra spawnar ele Na E Beleza Tá spawnando aí Agora eu vou... Cara, toma muito cuidado Eu vou puxar o... O Teresino Quando tiver faltando alguns segundos Bora puxar já Ih, cara Porque ele tá voando, velho Ah, ele tem a classe Etero Meu Deus, véi Pra acabar, véi Pra acabar Sérião, cara Deixa eu ver se vai dar muito dano em mim Eu acho que não Galera, eu tenho que tomar cuidado aqui Zodiac Torcer pra não cair no limbo Meu Deus, cara O que tá acontecendo aqui? Ah, ele matou o hitkill, o boss É, ele matou o boss Eu só sei disso, cara Ele matou o boss Hitkill, galera Ele matou muito rápido o boss, cara Eu não entendi mais nada, velho Tá louco Tá, vamos lá Ah, véi Fica parado, por favor, cara Eu tenho que colocar Eu tenho que colocar a cela Fica parado Meu Deus, véi Calma aí Ih, véi Nunca consegui deixar ele parado assim Vamos voltar lá pra casa, galera Não, ficou parado Tá Aí vamos voltar lá pra casa E... Vamos prender ele lá Daí vamos colocar a cela Cara, ele é tão grande E tão rápido Que buga, cara Eu não consigo nem abrir a vantagem dele direito Ainda mais se colocar a cela, imagina Ok Teresino fica... Ah Vou deixar ele parado Meu Deus Vou deixar ele parado, véi Esqueci também de deixar ele parado Olha o tamanho do outro ali Vamos jogar ele aqui, ó Aqui Daí eu seleciono ele aqui embaixo É o maior nome aqui E é isso, cara Torcer pra dar certo, véi É agora ou nunca, né Cadê? Cadê o botão de montar nele? Calma aí, galera Não pode montar com os bichos Aqui nesse hit Eu vou ter que tirar esse hit Aí eu tenho que só segurar aí Aqui, ó Unhit Opa Abri o inventário do bicho ali Aí tá voando agora Calma aí, galera Quero montar no Teresino Tá bugado agora, véi Ah, mas como ele já tá com coisa Ele ativa habilidade, galera Quando eu prendo ele Ele ativa as habilidades E fica tudo ruim, cara Torce pra dar certo agora, cara Agora sim vai ser o teste final Se não der certo Não dá certo Deu ruim, né Deu ruim não Temos um bicho aí, né Só gastamos um pouco de item Não, não, não Volta aqui Volta aqui, cara Ah, velho Tem muito bicho pra ele atacar aqui Ah, agora ele vai matar, véi Essas habilidades Se eu chegar perto Cara, ele tem que ficar calmo, velho Que se acalma Ah, cara Não dá, velho Mesmo estando com a cela É, Ken Ride Um controlable var Não dá, velho Mesmo se Tinha uma ideia Será que é aquele bug De você jogar rápido E que coisa vai? Mas acho que não Mesmo estando com a cela Não vai dar certo, cara É, ele me joga, velho Ele me joga Não é que eu tô no controlando, velho Ele me jogou Mesmo estando com a cela Ele me joga Sacanagem, cara Não deu certo O meu plano Infelizmente, né Nossa, bicho dormindo, velho Infelizmente Então, é Entre aspas Foi inútil Eu fazer isso em Teresino Eu poderia ter feito Isso Em um bicho Muito forte, cara É, sei lá Deixa eu ver qual que dá Galera, eu não vou gastar ele No nosso Nosso Sei lá O que Porque ele não vai Não vou conseguir deixar ele controlável, né Eles sempre vão ficar incontroláveis Isso é meio triste, né Mas eles sempre vão ficar incontroláveis Mas eu poderia usar aí um bicho Absurdo, né E é isso Beleza? Que dó, galera Que pena Que pena mesmo Infelizmente, nosso Teresino Não deu certo Mas Em compensação Agora ele tá com uma célula única Ridiculamente forte O bicho é ridiculamente forte Em si, né Cara E também ele vai multiplicar por mil O estácio dele Lembrando, cara Ele vai ficar mais forte ainda Nossa, cara Ele vai ficar ridículo Grande Teresino Grande Teresino, velho Mas Fernandinho não deu, velho Nossa Que dó, velho Que dó Eu vou Nossa, cara Ele é muito rápido e grande, velho Isso complica as coisas Mas, ó Fazer de volta aqui, ó Eu jogo Chego perto Monto Mas ele desmonta automaticamente Sabe? E eu caio Automaticamente Se você olhasse para mim, né Olha o Teresino bugado Eita Ô, Teresino Bata no bicho aqui Olha, ó Ele sempre ativa todas as habilidades, galera Mas olha só, cara Ah, ele transformou em deles, né Ele fica muito roubado o Dino, galera Mas não dá, velho Tem que testar isso com o... Nossa, caralho Ele invocou um monte de bicho, velho Cada porrada que ele dá invoca uma coisa, né Mas tem que testar isso com o... O... Deinônicos, cara Deinônicos Que talvez seja absurdo Agora, galera Só precisa ser desse bicho aí, né Para fazer os bosses lá da Parvon E deixar ele lá, cara Já que ele é livre assim, né Velho, ele vai limpar Como ele é ridiculamente forte Ele vai limpar Com uma facilidade tão grande Mas tão grande que ele vai... Nossa, cara Vai limpar É, vai fazer um estrago Velho, eu tô pensando Será que eu deixo o nosso Groot assim, cara? Porque tem o nosso Groot E o nosso Groot, cara Ele é um... Xô, legal Ele é level alto Ele é ansiente Sabe? Ele é possível ficar desse jeito Ele é possível, galera Deixar assim... Daquele jeito ali, sabe? Então talvez, cara O nosso Groot seja uma boa... É... Como posso dizer? Um bom candidato, né? Como eu não tô usando ele, cara Sinceramente, galera Eu não tô usando o Groot Eu tô deixando ele parado Por quê? Porque a classe Neturi tem... O nosso Dragão tem também O Andromeda tem a classe Neturi Então tem por que usar o Groot Com a outra classe Neturi Talvez o Groot, cara Seja uma melhor opção De usar mais uma Parvon dessa, né? Uma Parvon não Mais uma Sol dessa Pode dar Deixa eu ver O Groot já é um Dodorrex Eu tenho uma... Rex Dodo, não É Dodorrex Dodorrex Nossa, eu tenho duas Parvon do Dodorrex Eu tinha mais, cara Eu tinha bastante, velho Eu tenho certeza Que eu tinha muita Parvon Não sei o que aconteceu Mas vamos usar aqui no... Essas que eu tenho Que sobrou No Groot Daí eu vou conseguir usar ele Pra fazer os boss da Parvon, hein? Aqui, ó Imagina esse bicho multiplicar, cara Por mil, velho Nossa, fica ridículo, cara Ia ficar ridículo demais, velho Multiplicar por mil o Groot, cara Ia ficar muito louco Mas, galera Estou finalizando o episódio por aqui Deixa o like Se inscreva-se Compartilha com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito a crescer Vamos procurar de volta Aquele Teresino Ah, não, não é ele, não Aquele Teresino é muito rápido Ele se perde tudo Ah, ele tá lá embaixo, lá Eu vou puxar ele pra cá Puxar ele pra cá E é isso, cara Bicho é ligeiro demais É... Eu só vou escrever Zodii aqui, né? Zodii Ele já aparece, cara Olha isso Agora tá voando, né? Agora tá voando Por causa da classe... É... Eterial Ou se palagou, né? É uma dessas opções Ih, velho Vou pegar na Pokébola Ai, ai, ai Nossa, cara É muito rápido, velho Aí peguei Mas era Então é isso aí Deixa o like, inscreva-se E tchau, falou E até mais E tchau, tchau